E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, uuuh! Bom galera, nesse vídeo eu quero fazer um convite aí pra todos, quando eu falo todos, é todos mesmo, é quem tá jogando, é YouTube, é comunidade, não importa quem seja, e sim é um convite que tá aberto a todos, eu não preciso diretamente a você, quero que você veja esse vídeo, quero que você compartilhe esse vídeo, só assim pra não aparecer ninguém chorando, ah não fui convidado, não sei, não vi, então você compartilha bastante esse vídeo, dá like, compartilha onde você quiser, eu tô convocando aí todo mundo, pra uma corrida amanhã, do Steleg Solo, do mapa Der Eisendraha, eu sei que não saiu pro Shonin, eu sei que não saiu pro PC, mas tem uma galera enorme que tá jogando já no PS4, e quem sabe futuramente a gente possa voltar e fazer uma mega corrida, porque, vamos supor que vai sair o jogo pro Shonin, vai ser o que? Vai sair dia 13 eu acho, não tem como convidar o pessoal pra fazer essa corrida, porque vai ser injusto né, os caras não tão conhecendo o mapa ainda, então quem sabe né, daqui uns dois meses pra frente, a gente possa fazer uma mega corrida envolvendo o PC, o PS4 e o Shonin, aí vai ser época mesmo né, mas eu tô muito animado, então quero convidar vocês, então vai ser nessa terça-feira, dia 16 de fevereiro, às 9 horas da noite aqui no meu canal, e no canal também do cara que você gosta de assistir, você pode ir lá também, o Shonin vai fazer, o Shonin vai fazer, esses são só as duas pessoas que eu entrei em contato diretamente, mas quem tá assistindo esse vídeo aqui cara, tá aberto também, eu quero ver você fazendo, que sabe você chegue aí primeiro, não é nada aqui pra provar que você é melhor que ninguém, que eu sou melhor que ninguém, isso é uma brincadeira pra gente se unir e se divertir, pra descontrair também, né, eu acho que vai ficar legal, eu acho que tá no momento certo, esse mapa me animou muito cara, eu curti muito esse mapa, eu tava morto aqui, sem vontade de até desligar videogame, mas esse mapa me ajudou muito cara, eu gostei muito mesmo, o crack mandou muito bem nesse mapa, e então eu resolvi fazer essa corrida, é só pra ver quem consegue finalizar o easter egg solo, eu já cheguei no final lá várias vezes, mas eu ainda não consegui finalizar, eu tenho que ser sincero, já cheguei lá, mas não finalizei, chegar lá é fácil, até no vídeo que eu fiz, anunciando a live que eu completaria o easter egg co-op, né, eu fiz um vídeo lá, já tem o que, duas semanas, né, convidei a galera pra assistir a live, e eu falei, pô, esse easter egg eu acho que é um dos mais difíceis até o momento, e não é, eu me enganei, é como eu não conhecia direito, pra mim era muito difícil, mas agora que eu sei, é muito fácil cara, é muito fácil easter egg, dá pra fazer rápido e solo, o único problema é o final, se você não finalizar não adianta, entendeu, você tem que chegar lá no final e passar pelo boss, se você não passar pelo boss, não adianta, se você chegar lá primeiro com todo mundo no boss, não quer dizer nada, você tem que superar, tem que ganhar o boss, se você não passar por ele, então você não completou o easter egg, então é muito fácil, os passos são simples, já decorei tudo, é muito fácil e rápido, o grande problema é passar pelo pica das galáxias lá, que o cara é forte, e ainda convoca caveira, Exu Caveirinha, convoca daqueles que não falamos, convoca um montão de monstros, então galera, essa aqui é uma corrida pra gente se divertir e se unir, eu quero contar com o apoio de todos, todo mundo que tem canal, todo mundo que gosta de jogar, independente se você tem canal ou não, faz live também, dá pra fazer live pelo PS4, se você tiver uma boa internet, então vamos se divertir e se unir, valeu galera. Então vai ser amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas, terça-feira agora, dia 16 do 2, a partir das 9, não esquece não, eu já tô avisando, já repeti mais 50 vezes nesse vídeo só, então galera, não é pra ter treta nenhuma, não é pra provar que uma é melhor que a outra, e sim pra gente se divertir, eu mesmo já tô chegando derrotado na parada, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas vai ser legal, o pessoal tá pedindo bastante live, eu quero fazer live também, e como eu falei antes também, quem sabe né, futuramente a gente possa voltar aqui, e fazer essa live aí, com todo mundo jogando junto, PS4, PC e Sony, e também futuramente pode ser round né, a princípio eu quero fazer o easter egg, mas quem sabe futuramente a gente possa fazer uma corrida de round, quem chegar primeiro nos 50, por aí vai, beleza, mas foi isso, já tá dado o aviso, tá dado o recado, agora você compartilha esse vídeo, curte, manda pra quem você quiser, e vamos partir pra corrida amanhã, beleza? Lembração, beijunda, até mais, tchau! Tchau, tchau!